Oi, oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser muito legal, eu vou para o estabelecimento onde tem açaí, sorvete e várias coisinhas gostosas. E se você ainda não se inscreveu no canal, já se inscreva, dá aquele like, é muito importante para mim, gente. Também ative o sininho porque toda terça-feira, se não, tem vídeo novo, me siga lá no Instagram, vou colocar aqui para mais um vídeo. E aí, gente, já cheguei aqui no local, se chama Tô no Povo, tem essa aí, sorvete, confrei para vocês, milkshake, ué, um monte de coisinhas que eu vou mostrar tudinho agora. Gente, eu fiquei impactada aqui, vários tipos de açaí, além do tradicional, também tem xarope, tem ninho, tem cucuassu, tem vários, eu vou botar aqui o tradicional para a minha cunhada que é o Instagram. Tem mais de 30 opções para você poder enfeitar o seu açaí, olha só, vou pegar esse aqui, que minha cunhada gosta, tá bem bonitinha para ela. Isso, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Gabi, certo? Quero. Chegou a vez de Gabi para lá. Segundo o Gabi, ela nunca comia, não foi? Nunca comi. Vamos ver se é bom mesmo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, gostou? Muito bom. Quentinho, né? Eu achei quentinho mesmo. Na hora, agora, perfeito. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cheque de pique-cheque. Peguei aqui uma colher, né? Muito bom. Chocolate. Nossa, que bom o chocolate. Só vendo. Olha a minha boca como tá. Toda de chocolate, sério. Eu amei muito aqui, sério. Aqui é muito foquinho. Olha só aqui pelo espelho. Minha boca. Gente, tem vários tamanhos aqui. Do açaí, o pequeno, o médio, o grande. Só que você pegar esse copo aqui, que é o Ballot Fit, fica pra você o copo. E quando você voltar, tem desculpa. Achei maravilhoso, sério. Uma coisa que achei muito legal, que aqui tem estacionamento. Já me colocou o carro dele aqui. Então, é perfeito. Bota aqui o carro. Já tá de cara com açaí. Espero que vocês tenham gostado do local de hoje. Um cheiro e até a próxima.